Eu sou motorista dele, dois anos, né? Toquei triângulo com ele, tocamos, fizemos vários shows, Fortaleza, Recife, só no Nordeste, né? Não foi Rio e São Paulo, não, mas no Nordeste. Era eu no triângulo e o azulão do Rio de Janeiro na Zabumba e ele na Sanfona. Fizemos vários shows e eu me senti muito feliz com isso. Me senta hoje, me sinto honrado e tenho o privilégio de ser o motorista de São Luiz, né? São Luiz era uma pessoa ótima, uma pessoa alegre, uma pessoa que ele nunca estava triste. Ele gostava muito de brincar com a gente. Vou lhe contar uma passagem comigo. Logo quando eu cheguei para trabalhar com ele em Recife, lá no antigo Laçador, lá em Boa Viagem, então a gente estava tocando junto, eu tocando triângulo, aí no meio do show, aí ele foi, parou a sanfona, aí eu fiquei um pouco assustado, eu pensei que ele tinha sentido alguma coisa, aí ele foi e disse para o público, gente, você conhece esse rapaz aqui, bateu meu ombro? Aí eu falei, não, a primeira vez que eu fui, era em Recife, aí ele disse, esse aqui é o vaqueiro das minhas galinhas em Nova Exu, mas sabe tocar sanfona, aqui pegou a sanfona, tirou do corpo dele, entregou para mim, pegou o triângulo e nós fizemos o show, ele tocando o triângulo e eu tocando nesse dia, eu toquei até o baile da Gabriela de Jacos Pandeiro. Comigo não aconteceu isso assim, de a gente atrasar um pouco em cima, nunca chegar, sempre a gente, graças a Deus, a gente chegava. Agora, na época também o carro não tinha condicionado, era um carro, era uma caravana daquelas SS, né, que você via lá, tinha dois S assim, da Chevrolet, então era um carro mais, que era mais sofisticado na época pra nós rodar aqui, era esse. Só que ele trocava de seis serméis, era um carro, e só rodava muito, né, e eu, eu segurava o pé, sentia uma passagem muito bonita também, nós viajava daqui pra Fortaleza, aí eu doido pra chegar, né, pra ver se adiantava mais o tempo, aí eu passava um pouquinho de 80, ele sempre andava deitado no banco traseiro, só ele deitado lá, levantava a cabeça assim e dizia, manera o pé, baixava, você sabe que quando o cara manera o pé, baixava um pouco o carro, vinha pra 75 por hora, ok, aí, quando ele, quando ele, olhava no, 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 velocinho, tava de 75, ele dizia, atocha o pé, tinha que ser, era velocidade controlada, só 80.